Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, eu estou aqui com o Vini Eu! Do canal é o Vini, inclusive o canal dele tá aí na descrição se você quiser conferir os vídeos dele também E no vídeo de hoje o Vini vai assistir comigo alguns vídeos de pessoas que tem algumas condições singulares no corpo Tipo eu, magro além do normal Tarso, nigreta, de bar de porta Você tem super poder É, são pessoas aqui que na verdade também tem super poderes Elas são especiais Elas são pessoas únicas assim no planeta Terra, entendeu? Hoje nós vamos ver um compilado de vídeos sobre essas pessoas Quem preparou aqui todo esse produto que a gente tem aqui foi a minha produção Então a gente não viu ainda, eu não faço ideia do que eu vou ver Eu também tô muito curioso Porque diz ela que tem coisa que parece de filme São matérias que saíram na televisão, em documentários sérios e tudo mais Então podem ficar tranquilos, é tudo real E hoje a gente vai vir aqui com vocês Deixa bastante like aí embaixo Se você quiser que eu traga uma parte 2 desse vídeo porque tem muita gente E não vai caber todo mundo que existe no mundo de coisas diferentes em um vídeo só Então deixa bastante like que eu posso trazer uma parte 2 E às vezes uma parte 3, uma parte 4, depende de vocês Dá até pra gente fazer uma demonstração depois comigo né Fecha a porta É Mostra eu passando de barco Meu Deus Você consegue mesmo passar? Na greta? É, na greta de um... Sabe as grades? Você não consegue passar na greta? Olha, foi a cabeça, vai o resto Enfim galera, vamos assistir então Mas antes já deixa o like E se inscreve no canal se você não for inscrito Porque tem vídeo todo dia Então se você não se inscreve no canal você vai acabar perdendo Você vai acabar não vendo os vídeos que saem no canal E aí não tem graça né Então se inscreve no canal aí E segue no Instagram também É arroba Brenner E no TikTok é arroba Brenner Mariano Tá, me segue lá nas duas redes sociais E agora bora pro vídeo Bora, bora que eu tô curioso pra ver esses caras aí Eu também tô curioso Esse primeiro menino ele tem um pescoço alongado Eu não sei se isso é um problema genético Se é um problema de nascença Se é um problema que ele foi... Desenvolvendo Desenvolvendo Mas... Eu acho que ele já nasceu sim Porque não teria como ele desenvolver isso ao longo da vida Eu acho inclusive que isso pode acarretar em outros problemas pra saúde Tipo assim, respiração Mas eu acho também que tem cirurgia pra corrigir isso É porque eu acho o seguinte Como é um problema físico Tem muita cirurgia hoje que consegue reverter a situação O físico, sei lá Seu nariz você não gosta, pô, arruma O braço não gosta, arruma E o dele provavelmente tem conserto É Tem como, né, fazer uma cirurgia estética ali e dar algum jeito Entendeu? E, querendo ou não, é um menino individual no mundo É um menino único É Bora pro próximo Bora pro próximo Porque tem muito... Muita pessoa diferente aqui nesse vídeo Ó, essa próxima pessoa É... Na verdade foram dois irmãos Que nasceram com olhos de cores diferentes Isso é inclusive uma doença conhecida Mas que foi bizarro Porque os dois nasceram Eles são gêmeos, se eu não me engano E olha, um com o olho azul O olho que tinha que ir pra um foi pra outro Tipo assim Um era pra ficar com o olho azul E o outro com o olho laranja Só que foi um pra... Pra estranho Foi um pra cada Eu compraria... Olha que olho bonito Eu compraria uma lente do azul, óbvio E usava Nossa, ficou bonito demais Ficou bonito demais, então Aí, o pessoal na escola vai perguntar Esse olho seu é lente, né Depende do seu ponto de vista É verdade Pode ser ou pode não ser Olha só É um olho muito bonito Vamos pro próximo Vamos pro próxima pessoa Ó, esse cara Ele é bem... Oxi Elástico Sabe? Ele consegue fazer muitas coisas com a mão dele, ó Esse negócio com a... Ah, aqui Ah, ah Ih, eu sei Não, mas igual ele era ali Ah, não Olha só Pessoas que tem mais dedos Olha o tanto de dedos que esse cara tem Não, calma aí Você vê que esse cara, ele tem uma mão normal Só que aí, infelizmente Acabou nascendo uns dedos Mas será que tem, tipo assim Ele consegue movimentar Tipo assim, porque a gente sente Quando é cada um Será que ele sente ou ele faria mais? Deve tá, tipo Eu acho que é um dedo que Não tem Não tem Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dedos Uma mão Ele não deve conseguir controlar, né Não Deve ser um dedo que Apareceu ali de penetra E assim Não sei nem se deve tirar Às vezes a pessoa quer continuar com o dedo ali E não quer tirar, ó No pé também Olha pra você ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete dedos Será que sete é o máximo? Se você for reparar, ó Esses dedos são juntos O dedo É como se fosse um É como se fosse um E os últimos também É Então aqui também Dá cinco É Se for olhar Olha isso Olha a mão dele Cheia de dedos, tá vendo? Cheia de dedos Olha isso E o cara tem isso nas mãos e nos pés Nas duas mãos e nos dois pés, mano Olha só, Vini Esse próximo cara aqui Ele tem pés gigantes É Ele simplesmente tem um Dos dois pés Muito grandes Mano, olha o tamanho da mão da mulher É Em comparação Ao pé dele É bizarro, é bizarro Olha isso O dedão dele deve ser meu braço Olha o tamanho do pé do Hulk Na moral Não parece o Hulk? Com a calça ainda Porque o Hulk também fica de calça, né? Mano, é muito grande Olha isso Olha pra eu colocar a meia Não a mão dele também Fica pra trás, não A meia é grandinha, né? Ó, esse cara aí é diferente Sabe o que esse cara faz? Hum Ele tem o braço muito grosso Olha isso E é um braço É o braço direito O braço esquerdo é normal E o braço direito é muito grande Muito grande Olha pra você ver A diferença do braço direito Pro braço esquerdo O braço esquerdo é igual o meu E o braço direito é igual a minha coxa É, o braço esquerdo é igual a minha coxa Exatamente Ele tem uma coxa no braço Mas sabe o que dá isso? Ó, pra você ver o que? Quando você vai no supermercado com sua mãe Ó Você ajuda ela a carregar as compras só com o braço É verdade Quando você coloca as compras pesadas no braço E as compras leves no outro Isso Fácil de... Aí fica assim Fácil de... Olha só o tamanho do braço dele Olha só o tamanho do braço dele, velho Isso é louco Aí já é mais doideira Olha o que faz Ele consegue esticar a própria pele Olha só Todo maleável E consegue tampar a própria boca Você tá tentando fazer? Eu tô tentando aqui Você não vai conseguir não Deixa eu ver Nossa, Zé Impossível O cara é um mutante Não tem pele suficiente Ó Nossa, o cara é um mutante Eu não tenho pele suficiente Olha isso Misericórdia, olha Olha isso E é pele Dá pro cara fazer um bolso Dá pro cara fazer um bolso Bolso igual Olha isso Nossa, Zé Da agonia Parece que vai soltar Não parece que qualquer hora ele vai te puxar assim Vai tirar Mano, é bizarro Parece uma máscara Não é verdade Parece uma máscara Olha lá Caraca Que doida Ai, velho Que agonia, mano É, galera Basicamente as pessoas foram essas Eu acho que não tem mais Então vamos fazer o seguinte Deixa bastante like Que eu falo pra produção Colocar mais pessoas ainda no próximo vídeo Tá, então Deixa bastante like Que a gente faz uma parte 2 desse vídeo Com mais pessoas E comenta qual pessoa que você achou mais bizarro Tipo assim É Eu acho que o mais doido Eu acho que foi O... Esse aí É, esse aí Tipo assim Ah, não Eu acho que foi aquele que consegue fazer os treinos Não, eu não sei Vé, imagina Pera, você já brincou O mais diferente Qual que você achou o mais diferente? Eu acho que é esse, mano Esse é o mais diferente? É É, se bem que esse é bem diferente É, você já brincou de gominha? Já Imagina esse cara pegar a pele Pega o negócio E se tipo E joga igual um estilinho É, joga a gominha Igual um estilinho Faz sentido O cara vai... Ah, é? Beleza É porque ele tem uma elasticidade extremamente alta na pele Na moral Enfim, galera Ó, comenta aí o seu também Fechou? E ó, canal do Vini Tá na descrição Tem muito vídeo top Sai do canal dele lá Então não deixe de se inscrever Tá tudo aí na descrição Entra lá Tem vídeo até comigo É isso aí, galera Obrigado por assistir Um beijo e... Tchau 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 Tchau